Pensando seriamente a voltar a estudar Em 1985, em 2017 teremos carros voadores 2017 Vocês acham o Chamber parecido com o Cristiano Ronaldo? CR7 Chamber Nunca deixe uma fêmea de desconcentrar de seus afazeres Felipe, quer ver minha... Pra quê? Pra te citar Mas eu não quero ficar excitado, tô fazendo bolo Olha filho, tá nevando, por que tá ardendo? Criança mimada querendo restabelecer a União Soviética Mãe diz não A criança Motivação do Kira Eleção Motivação do Kars Quando pisa na patina de um cachorro sem querer Perdão, eu sou um monstro 5 segundos pra deixar o like, se inscrever Ou 10 anos de azar Adivinha quem tá sem o que comer, como sempre? Metade do continente africano? O criador disso Tem uma filha que criou isso Se ferrar, bicho, como vou atravessar? Prefeito ferda... Escovei meu cachorro Saiu um novo Onde você estava? Rosa Resolvendo umas paradas na elétrica Leru, 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 leru Gostei do seu currículo Muito qualificado Mas você não é meu sobrinho Risoto de pirocão Quer dizer camarão? Aí você tá deitado E ouve seu irmão falar Pode trocar de roupa aqui no quarto, amiga Meu irmão dorme igual uma pedra Para de rolar Vinte e um minuto Eu apenas quero dizer Apir? Sim, eu disse isso Moro sozinho Nem tomo banho E minha conta de água Veio trezentos reais Amor, me empresta sua calzinha A última Acabou rasgando Já é a décima no mês Youtube removerá o botão deslike Agora terá apenas o botão de like Nós damos o jeito Deslike Versão original Versão definitiva Versão original com mods Agora que chamei a sua atenção Me responda Qual que você acha que vai ser o nome do Jojo da parte 9? Heróis em Jojo Trai a esposa Ofende a mãe Rouba idosos Chefe do trafo É de um gay negro pastor Vilões Só queria salvar o meio ambiente Gay Só queria viver feliz e em paz Sofre de traumas e esquizofrenia Só queria seguir a palavra de Deus Lembram deles? Olha como eles estão hoje Nunca pergunte a mulher sua idade A um homem Seu salário Ao Kirby O que comia na Alemanha entre 1939 e 1945 Eu procurando as giras no Google Porque não entendo mais o linguajar jovem Filmes de terror Sons da caverna no Minecraft Morreu Mas morreu em pé Não existe dor maior Que a de um coração partido Bota o fé mano Agora pisa aqui rapidão Sorvete tá muito caro Tente isso Seu filho da puta Maldito Roubando o crédito pelas ações Dos guerreiros e Canca Esse King é comédia demais 300 conto mano 300 reais nisso 300 pila brother 300 Tá me dizendo que existe um multiverso? Sim Ele é lindo Mário Parabéns pelos 5 meses Sem pagar pensão Diverta-se humanos Compre de teatro Definitivo edício Vou jogar Apagar contato Fãs de pasmofobia Pessoas com o nome de Mario Maps Nintendo Que pro 8k Eu acho que ele está me enganando Eu com 9 anos Ignorando o jogo Pra ele carregar mais rápido Quando a música do jogo É tão boa Que você esquece de jogar E fica só ouvindo Coisas que causam um estrago Quando chegam na torre Perder o BV Desculpa amigo Eu sou um vencedor E nunca perco Tá porra mano Cujulei meus braços Como é que eu vou tocar Um poeta agora? Ele poderia deliberar Todo mundo dali Quando quisesse Mas optou em seguir As regras humanas Viagem no tempo É inventada Garotas Meu Deus Ele voltar pra conhecer Eu mesma mais nova Garotos Corra Joey Eu vou distrair O soldado pra você Escola Estamos preparando Para a vida Ladrão Me assalta Eu Báscara Caraca rato Que você botou aí? Hehehe Mybronha Academia Aparece um vídeo Engraçado TikTok Vivemos na sociedade Onde sua pizza Chega antes da polícia O cara da pizza Chegando na minha casa Você mamaste Sua última mia Ele disse que rock É ruim Eles só cresceram Como se tornaram Sugar Daddy Recebendo apenas um salário mínimo Pesquisar Hora de praticar Tira o alvo Eu não acredito Não preciso ser noob Ou pro Importante se divertir Calabou quem? Sonhei com você Sério? Como foi? Não lembro Meu dinheiro está na bolsa Pegue e vai embora Eu não quero seu dinheiro Nem sempre é sobre o dinheiro Homem Aranha A farsa cobou Bolsonaro é broxa É pra mim? Sim, é Nunca tive um antes Que? Um quarto só pra você? Ou um jogo de PS2 original? Foi engraçado Mas como eu não gosto de você Eu não vou rir Você achou a máscara de pedra E boa com sangue Para transcender Humanidade Eu queria poder te ajudar John Mas eu sou um médico de família E você é órfão Você deve estar passando Por um dia difícil Toma esse achocolatado Você merece Uma afro Pra outra afro Aquele momento Que o Thor Tenta atacar a sociedade Mas os ursinhos carinhosos Não deixam Como foi? Você não é Peter Parker? Como todos entenderam Você não é Tobey Maguire Quando a tia da merenda Não deixa repetir 11 milhões de brasileiros Acreditam que a terra é plana Desse pesquisa 11.1 Então por que eu também acredito? Tão burro que vale por 100 mil O cara depois de perceber a merda Que disse Talvez eu esteja louco Talvez eu esteja louco Bora dormir meu povo Dormir é grátis O que custa é levantar Encontre o erro Continue conversando Meros humanos Que o pai Tá pro crime Tiozik Experimenta essa água Que me fez chorar litros Não Esse restaurante é perigoso A gente tem que sair daqui Bebe Tá